Alexandre Corrêa se apresenta à polícia após nova denúncia de Ana Hickman e, ao atender à imprensa, ele negou envolvimento com atividades criminosas. Mas se ele acha que ele vai ficar impune e vai continuar mentindo sobre o que ele fez na vida da Ana Hickman ao longo desses anos de casamento, ele está totalmente enganado. E ele foi pego na mentira mais uma vez ao relatar, ao fazer um relato sobre aquele sequestro quando aconteceu na vida da Ana Hickman lá em Belo Horizonte, num hotel. Ele falou alguns detalhes que me chamou bastante atenção e eu quero mostrar para vocês nesse vídeo aqui. Até porque ficou tudo muito estranho quando a gente sabe de um seguro de vida milionário que tinha feito o Alexandre Corrêa no nome da Ana Hickman. E esse seguro de vida tinha como único beneficiário o Alexandre Corrêa. E tudo isso vem à tona agora depois de muitos anos e a gente sabe que tem envolvimento com tudo isso que aconteceu recentemente na vida da Ana Hickman. Até porque ela descobriu várias e várias fraudes utilizadas de artimanhas com um plano mirabolante do Alexandre Corrêa, usando a imagem e assinaturas falsas da Ana Hickman para colocar em prática esse plano que ele tinha elaborado contra a sua ex-esposa, a Ana Hickman. Pois bem, pessoal, a gente vai falar a respeito disso nesse vídeo aqui. Inclusive, esse vídeo me chama bastante atenção porque ele revela detalhes. E eu quero que vocês comentem aqui a opinião de vocês em relação a isso para ver se vocês concordam comigo. Se não foi tudo muito estranho naquele dia, até porque ele fala sobre o irmão dele ter já se preparado e ter ido preparado para tirar a vida do rapaz que estava lá naquele dia no hotel. Ele fala sobre algumas coisas estranhas que aconteceu e como o rapaz também perdeu a vida. Vocês vão ver e vocês me falam aqui nos comentários se vocês acham tudo isso aí coerente ou não. Comenta aqui embaixo, tá bom? Lembrando que é muito importante você deixar o seu like, você compartilhar esse vídeo o máximo que você puder para que mais pessoas possam saber o que tinha por trás desse atentado contra a Ana Hickman. Não só naquele dia, mas como agora também, porque as peças se encaixam, tudo se juntam. Então faz essa corrente do bem e compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, tá bom? É muito importante também você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder absolutamente nada que eu posto aqui todos os dias, beleza? Feito isso, bora ver então primeiramente esse vídeo do Alexandre Corrêa. Eu vou colocar para vocês aqui agora e vocês já vai comentando, já vai prestar bastante atenção no que ele fala e já vai comentando aqui o que vocês pensam em relação a isso, tá bom? Olha só. Luciano, veja você, se você me permite, meu irmão ficou dentro de um quarto de hotel. Ele, minha cunhada e a Ana Hickman sob ameaça de uma arma de fogo. Isso que eu queria saber, como é que foi esse dia para você? Vamos fazer uma... Esquece, irmão, o pior pesadelo que um homem pode passar. Como foi o teu dia nesse dia? Você acordou normal, você não estava lá, né? Não, meu irmão falou assim, nós vamos ter que ir para BH um dia, nós vamos ter que ir para BH. Eu falei, Guto, a Ana sempre anda escoltada com escoltas armadas, sem ficar de mimimi. É lógico, tá certo? E aí você vai me dar razão por que ela andava de escoltas armadas. Falei, Guto, os meninos estão perto da turma do dia, leva a turma para... Não, 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 vamos segurar um pouco de custo, a gente vai e volta no mesmo dia para BH. Tá bom. Desculpa por causa da minha arofaridista. Vamos lá, vamos lá. Aí foi Guto, Giovanni e Ana Rickman. Bom, pegou o avião, desceu em BH, chegou lá no hotel, entrou no hotel, quarto, entrou na Rickman num quarto, com um maquiador local, Giovanni e meu irmão, Giovanni é assessora de imprensa, meu irmão que respondia pelas franquias. Passou o almoço, meu irmão subiu, quando ele foi entrar no quarto, o cara buscou a maqui. Ele já estava dentro do quarto? Não, ele pegou meu irmão no corredor. Caralho. Olha o que é uma arte marcial na vida de um homem. Presta bem atenção. Entrou, aquele puta daquele terror, meu irmão aí que ele sacou que não era assalto, não era sequestro, não era nada, era um louco. Mas o cara chegou a falar alguma coisa para ele? Para entender isso? Mas falava absurdos, que eu não vou entrar no mérito. Lógico. Ele tinha uma cobiça terrível pela Ana Rickman. Deus me livre, meu irmão. Psicopata? Tudo começou numa rede social e a gente ignorou o fato, meses atrás. Senão vou me estender demais. Já pode, fica à vontade. Pôs todo mundo sentado aqui assim, como todos nós dois. Então ficaram no chão, o cara com a arma aqui. Meu irmão vem da conversa engrossar e a Ana gritando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Só fazendo um detalhe, o maquiador da Ana estava atrás da porta do quarto e gravou tudo. Foi o álibi do meu irmão. Caralho. Foi o álibi do meu irmão. Olha a mão de Deus o que é. Passaram-se minutos, quando o cara puxou o cão do revólver, meu irmão falou, agora eu vou morrer. Meu irmão pulou para cima dele, a arma disparou, passou no ouvido da Ana Hickman, pegou no braço da Giovanna, estourou no braço da minha punhada, da Giovanna. E nesse ínterim, meu irmão entrou em culpa corporal, aquela queda de judeu, Abraçou o pescoço? Toshiguruma, ultimata, alguma coisa assim, um quedão. Porque meu irmão foi aluno do Fuscão, do mestre sensei Fuscão, que foi campeão, medalha de gole pan-americana, sensei Tarciso, meu irmão, anos de judô. Porra, meu irmão, estava nas entranhas, né, baby? Veio. Anos de judô. Veio. Anos de judô. Entrou em luta corporal, com cara... Arma, voou? Não. Entrou, 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 até que houve disparo acidental da arma e disparou na nuca do cara. Entendeu? Ele fala ali no começo que a Ana Rickman só andava com segurança armado. E por que nesse dia ela não estava com os seguranças dela? Não faz sentido. Ele fala também que o irmão dele foi pego pelo sujeito, pelo cara que fez o sequestro na época, no corredor do hotel. Se foi pego no corredor do hotel, ele já estava imobilizado. Como que depois que entrou dentro do quarto, ele conseguiu pular em cima do cara e fazer tudo que ele fez. E outra coisa, muito mais importante nessa hora, ele falou sobre as imagens que o maquiador da Ana Rickman estava gravando ali naquele momento. Mas ele não divulgou essas imagens. Essas imagens não saiu para ninguém ver. Ou seja, se foi feita a justiça em cima dessas imagens, está tudo certo. Mas, quando ele conta, é tudo muito estranho. Ele fala que a arma disparou acidentalmente na nuca do rapaz. Como que a arma estava na nuca do rapaz acidentalmente, sendo que eles estavam em luta corporal. E, provavelmente, se tudo isso aconteceu realmente, ele agarrou, o irmão do Alexandre Corrêa, agarrou a mão do rapaz e deve ter puxado para um lado, puxado para o outro, mas nunca que ele ia colocar numa briga corporal a arma na nuca do cara a não ser tendo essa intenção. A não ser que ele estava nas costas do rapaz já há muito tempo, escondido em algum lugar ou fez esse disparo de longe. Não sei vocês o que pensam, eu achei muito estranho tudo isso. Eu quero muito saber a opinião de vocês aqui, até porque isso bate muito com tudo isso que a gente vem falando aqui no canal. A gente sabe de um plano mirabolante do Alexandre Corrêa contra a Ana Hickman que não era somente as traições, que não era somente o dinheiro e que envolvia até mesmo tirar a vida da Ana Hickman. Muita gente comentou isso aqui no canal e a gente sabe muito bem o motivo pelo qual ele tinha essa intenção e tinha toda uma associação criminosa por trás disso fazendo junto com ele e articulando tudo isso com ele. No mais, eu quero muito saber a opinião de todo mundo em relação a esse episódio na qual o Alexandre Corrêa relatou aí. Já comenta aqui embaixo o que vocês pensam em relação a tudo isso, tá bom? Não esquece também de deixar o like, de compartilhar esse vídeo o máximo que vocês puderem. Eu vou ficando por aqui, é lógico que eu aguardo vocês num próximo vídeo, fechou? Valeu! Fui!